Fala aí pessoal, beleza? Seja hoje com mais um vídeo, galera Você vai fazer isso aqui no Point Blank Mais um vídeo de Point Blank Você vai fazer isso aqui no modo Caos Que eu andrei aqui no modo Caos E vamos jogar aqui o modo Caos Pra quem não sabe, o modo Caos é aquele modo Que você mata apenas com um tiro, cara Aquele modo que não teca, nem de snipe, nem de nenhuma arma, cara Você dá um tiro e mata E vamos seguir, vamos ver o jogo aqui Matamos um aqui E vamos lá, vamos ver o que dá aqui Eu acho que eu vou jogar de O.A. aqui Vamos ver se vai dar bom de O.A. O cara já me matou de FC aqui, maledito Vamos colocar aqui, nossa, cadê o O.A., mano? Vamos apelar aqui de O.A. já no modo Vamos ver se vai dar bom no modo do carro de O.A., velho Mas eu acho que vai dar bom pra caralho no modo do carro de O.A. Porque a O.A. é muito apelativo, mano Já vamos aqui, ó Equipar do O.A. aqui, ó Como assim, cara? O cara que tomou o tiro e não morreu, velho Como assim, mano? Prefair de O.A. Acabou a bala da O.A. Ai, mano, faleceu Vamos lá, vamos lá Pega na manha Vamos aqui, vamos aqui Já, o cara já, o cara aqui O cara tá usado mesmo, hein O cara tá usado Pegamos, já Ah, tem granada, mano Nossa, o cara é doente, mano Coloca granada, tem FC Tem a porra toda aqui no modo, mano O respawn aqui, o respawn é bem maior Aqui no modo, opa Tem um cara de snipe, mano O cara é loucão mesmo Tirou nadinha aqui, ó Tirou nadinha ali dentro Mas não Ah, a granada pegou foi em mim, cara Meu Deus, Yoshi Como você é noob, cara Eu sei, mano Eu sou muito doente, mano Vamos que vamos Ó, granadinha aqui Agora vai certo, hein Botaninha, ó Botaninha, ó Agora vai dar bom, hein Vai dar bom do nada Masskill de 2 Mais um Botaninha aqui Botaninha pra firezinha ali Acabou a bala Vamos que vamos Os caras vão chamar de hack, hein Ah, mano O cara deu masskill de FC, velho What the fuck, mano Yoshi é você mesmo? Sou eu sim, brother Eu acho que sou eu mesmo, mano Ó, granadinha aqui, ó Já o jogo da linha, ó Eita porra, caralho, mano Eita porra, cara Masskill de 4, mano Eita, caralho Que desgremo O cara falando, hein Ah, não Cara, se é que o nada Triscar em você, velho Você morre, mano Caralho, velho Que modo louco, mano Eu tinha esquecido O quanto é louco, mano O modo Modo caos, velho Modo caos é muito louco Já vamos que vamos Por aqui, clan Ah, cara Ah, mano O foda do modo caos O foda do modo caos, cara É que o respaldo dos caras, mano É muito grande, velho Então O respaldo dos caras Demora pra caramba Ó, tá com a granada aqui Tá com o outro aqui já Ah, caralho Vou matar na granada Só aqui de granada, hein Não matamos ninguém na granada Pegamos um aqui já Cadê, caralho Cadê, clan Cadê, clan Vamos, clan Vamos, clan 100 kills Mano, aqui é 100 kills, velho A gente faz 100 kills bem rápido Ai, caralho Ai, mano Segurei o dedão Mas não deu bom, não Vamos que vamos, clan Cara, DIY é bom, hein, mano DIY é bom Você só segura o dedão Aqui, ó Já vem virando Ah, mano Trollou, velho Você não precisa nem saber Onde que... Cara, velho Você já vai atirando Que jeito louco, mano Granadinha ali Granadinha aqui Você já vira aqui, ó Cadê, cadê, cadê Ah, mano De 12 também é foda, hein, velho De 12 é roubado também, cara Porque os caras já... Se pegar um tiro de raspão de outro Você põe, mano Cadê um cara ali, ó Peguei no ar Mano, é muito louco, velho É muito louco o modo caos, cara Granadinha aqui, ó Granadinha aqui também Ganhei a granada Peguei no ar Boa bala Ai, caralho Vamos que vamos, clan Então grava ele Ele me mamando Se tiver é o que, mano Nossa, cara, velho Granadinha ali Granadinha ali Vamos matar alguém Matamos um, hein Cara, vimos os caras piscando De aqui, de aqui, de aqui Já vira atirando planta Já vira atirando planta Já vira 2 mesmo Mais um ali Última bala Ah, como assim, velho Pre-fire de óleo O cara me matou ainda, mano Granadinha ali Onde é que tem, onde é que tem Granadinha ali Vai falecer Não faleceu ninguém Minha vida atirando O cara tá piscando, tá piscando Tá piscando Faleceu um já Minha vida atirando aqui, ó Ai, caralho Ah, mano, esse cara tá trolando de FC, velho Ele sempre dá mais skill de FC, velho Ele tá trolando, mano Granadinha ali dentro Granadinha ali Errei a granada Agora o bagulho ia virar atirando já Já vira atirando Já vira atirando Já vira atirando o bagulho é doido É que nem um allhack, tá ligado? Os caras vão pensar que não é hack Ah, caralho Vamo, 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 clã, vamo que vamo Já vamo Galera, eu vou equipar a FC agora Não, vamo equipar a FC Vamo ver se a gente consegue dar Dar ali um mass kill de FC Vamo que vamo Já de FC por aqui O cara tá ruchando aqui embaixo Granadinha ali Granadinha ali Ai, 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 ai Mais um aqui De FC Ai, caralho Não deu tempo de tirar de FC, mano Galera, vamo colocar o A mesmo Que o A é OP, mano O A é a arma pra jogar o modo Modo caos, cara O A é a arma pra jogar o modo caos Já vamo que vamo Granadinha aqui Granadinha ali Pegamos mais um aqui Mais um aqui na granada Ai, morri Não, 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 não Já vim atirando, mano Piscando Já vim atirando Já vim atirando, mano Já vim atirando, mano Ah, morremos Uh, que vamo 36 com barra 18, mano Cara, é muito da hora o modo caos, cara Bem divertido, mano Pegamos mais um aqui, ó Ai, caralho Matemos um na granada Cara, um kill de granada É quase sempre Quase certo, mano Ai, caralho Não morri Como assim, velho? Como assim eu não morri? Mano, acho que foi o motivo de horror na granada Caguei Caguei Caralho, mano Eu ia no meu pé 40 barra 20, cara Vamo que vamo Volta 10 kills pra acabar aí Mano, aquele mess kill de 4 Foi o bem, cara Aquele mess kill de 4 Vale o seu like, cara Deixe o like Eu tô mess kill já Mais um mess killzinho Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai Acabou a bala, caralho Nem dá pra saber o tanto de bala que tem na arma, mano A gente vai na só Já vira atirando Paguei aqui, ó Já vira atirando Pegou ninguém Último kill, último kill é meu Último kill é meu Ai, caralho Galera, terminamos 45 barra 20, mano Modo caos de O-A-93 Dá bom sim, cara Modo caos de O-A-93 Dá bom, galera Espero que eu tô curtindo o vídeo Se você gostou, já sabe Deixe aquele seu like pra fortalecer E também gravando esse vídeo hoje de manhã Eu tô gravando aqui na terça de manhã Eu soube da notícia aí Que o avião do Chapecoense, cara Caiu, mano Uma notícia muito triste, velho Então eu peço que vocês aí Quem tá assistindo o vídeo, cara Comenta aí Uma força Uma força Chapecó, cara Dá uma hashtag Força Chapecó aí, galera Quem é de Chapecó, cara No caso, meus pesos Pra vocês, galera Que eu sei que o time de vocês Lutou bastante pra chegar aí Pra representar o Brasil Fora do Brasil E acaba acontecendo essa tragédia aí Eu fico bastante triste mesmo, galera Então, comenta aí O seu força Chapecó aí Quem estiver vendo o vídeo Comenta nos comentários aí Deixe seu like também no vídeo Pra fortalecer, galera É isso, tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo E força Chapecó Tamo junto com vocês, mano É nóis, valeu Fui!